Paula Francinete A-S-M-E-I Olá, meus amores Voltei, graças a Deus No vídeo de hoje, eu vou maquiar você Com sons de produtos de luxo De maquiagem de luxo Hoje você vai dormir com a rainha e com a diva Espero que vocês gostem Não esquece de deixar o seu like Like, que é muito importante E deixar aqui nos comentários Qual dos produtos que eu usei O que você mais gostou Tá bom? Então vamos lá Eu vou começar hidratando a sua pele Que pra uma boa maquiagem A gente precisa primeiro preparar a pele E hidratar ela bem hidratada Eu vou usar esse hidratante aqui Ele é muito bom Ele hidrata sem pesar a sua pele Ele abre assim, ó E aí eu vou aplicar um pouquinho aqui na minha mão E vou espalhar na sua pele Pronto Agora com a pele bem hidratada Agora eu vou aplicar essa base Que é da Naked Perfeita Então eu vou aplicar essa base E aí eu vou aplicar essa base E aí Eu vou aplicar com a esponja Pronto 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 Agora sim A base perfeita Na sua pele Na sua pele Agora eu vou aplicar esse pó Que tá meio vlhendo Assim, ó Assim, ó E eu vou aplicar ele com o pincel Com esse pincel aqui, ó Maravilhoso Ele é assim, ó Ele é perfeito Esse pincel Ele é bem fofão Ele tem essa parte aqui, ó De dentro mais funda E a de fora mais grossa Tipo um do e-fiber Mas ele é bem firme, ó Bem firme Muito firme, ó Ele é maravilhoso Muito macio Deixa eu passar na sua pele O pó Vou aplicar o pó Que lá Ele é muito macio Ele é muito macio, ó Passar no seu rosto Olha como é a sensação Muito gostosa, né Muito gostosa, né Pronto Agora eu vou passar um pouquinho De corretivo Só aqui nesse cantinho Onde tem uma olheira Aí, ó Tá E eu vou usar esse daqui Que é da MAC, ó Ele é tipo uma canetinha Assim, ó Esse cheiro aqui, ó E ele sai branco E ele sai branco aqui, ó Vem cá Do outro lado Um pouquinho no meio do nariz Pronto Agora com essa esponjinha aqui, ó Eu vou dar uma espalhadinha Que ela é bem fofinha Ela é bem esponjinha De diva Olha que linda Vem cá, vem Porque você é diva Tá do lado Pronto Agora eu vou passar um iluminador Maravilhoso Esse daqui, ó Esse é de Abalar A multidão Ele brilha muito, gente Vocês não tem noção Olha o brilho Desse iluminador Que perfeito, ó E eu vou aplicar com a pontinha do dedo mesmo Porque ele é maravilhoso, ó Ó Vem cá Do outro lado Pronto Olha que ela é alçada Que assim, ó Tá ficando linda Linda, linda Mais do que já é Agora eu vou aplicar Esse planche aqui, ó Daqui, ó Aquele Esse planche aqui Perfeito, ó Ela dá riqueza E ele é um planche Mas com uma pegadinha De iluminador também Porque você nasceu Pra brilhar Porque você nasceu pra brilhar Ele vem assim, ó Olha o brilho dele É lindo Perfeito Eu vou aplicar com esse pincel aqui, ó E macio Acho que eu vou aplicar com esse outro aqui Que é mais fofinho, ó Com esse aqui, ó Que ele é mais fofinho Vem cá Do outro lado Pronto Preto Perfeita Perfeito Agora vamos pra parte dos olhos E eu vou passar essa base iluminadora aqui, ó Pros olhos Ele pode usar no rosto ou no olho Mas eu vou usar no olho Ele conta gotas Faz esse barulhinho maravilhoso E aí E aí E aí E aí um Um pinguinho só Pronto Deixa eu espalhar Olha o brilho, gente Que fica Que brilho lindo Lindo, lindo, lindo Espalhar com a esponjinha Pronto Agora por cima No cantinho Eu vou usar essa sombra preta Perfeita Olha que sombra linda, gente Olha que coisa mais perfeita Sobra preta Vem cá, vem Aquele cantinho Do outro E eu vou dar uma esfumadinha Com esse pincel aqui, ó Aqui, ó Do outro lado Agora por cima desse preto Eu vou aplicar essa sombra Perfeita, magnífica Esse é top, gente Pra iluminar Agora por cima do preto Vem cá Aqui no cantinho Cantinho interno Do outro lado Pronto Pronto Prontinho Agora pra finalizar Eu vou aplicar Esse rímel da Benefis Ele é perfeito Vem cá Do lado Baixo Aê Prontinho Agora vamos pra boca Fazer um bocão aí Bem bonito E aí eu vou usar Esse batom da Make Perfeito Que é esse rosa Lindo de viver, ó Faz o piquinho Aê Prontinho Prontinho Você tá perfeita 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 Você está maravilhosa Vai dormir com a rainha Espero que você tenha gostado Dos sonhos De maquiagem de luxo Pra você dormir Igual a diva Já deixa nos comentários De todos esses produtos Qual que você mais gostou Tá bom? Então é isso Mais uma vez Beijocas E logo, logo A Paula tá de volta Tchau 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 Obrigado.